No vídeo de hoje, nós estamos aqui para jogar Murder no Minecraft, mas a gente virou criancinha! Isso aí, galera! Então, bora lá! Estamos na back room! Ah, beleza! Tô com medo! Eu também não gostei, não! Será que a gente vai ficar perdido? Júlia! Eu consigo ver o espaço aqui na porta! Ah, sério? Espaço sideral, aham! Nossa! Que bonitinho que eu sou, pessoal! Bem, já o Murder tá trabalhando, gente! Ah, não! Já morri! Você morreu, mãe? Já morri, aham! Agora eu estou apenas expectando, eu sou um fantasma! Um mini fantasma! Tadinho! Um mini fantasma! Ai, quanta gente! Tô com medo! Quem será? Quem não tem ninguém! Tá todo mundo correndo dentro dessa direção? Eu não posso nem ajudar! Eu não posso nem ajudar, porque eu não sei quem foi também! Nossa! Ai, que medo! Mas a pessoa morreu? Quem que tá ali? É a Cris, aquela ali? O quê? O que que tem eu? Ah, que bonitinho, pessoal! Ah, tô vendo a Júlia, tô vendo a Júlia! Ai, a gente tá muito fofo! Olha só, tem bolinho de aniversário! Sim, Ju! Bolinho de aniversário? Eu quero! Ju, você não me vê, né? Não, eu abri um presente... Eu ganhei uma lanterna! É? Sério? Por que que eu preciso de uma lanterna? Ju, eu tô seguindo você! Eu tô... Tá vendo esse boneco de neve aqui, ó? Hã? Eu tô pulando aqui do lado dele! Ah, você tá pulando no túmulo de alguém! Pode ser, então! Nossa! Eu acho que foi ali que eu morri! Ah, é? Você foi o único que morreu até agora, não é possível! Não, tem um monte já! O que que tinha de bom nesse presente, hein, Ju? Um cupcake! Ah, eu também ganhei uma lanterna! A Júlia ficou invisível! Oh, eu desapareci, pessoal! Por que você desapareceu? Legal! Ela comeu um cupcake! Ah, legal! Xerife morreu! Xerife morreu, meninas! Xerife morreu, vamos tentar achar! Ah, mas alguém já pegou lá! Ah, beleza! Eu peguei, eu peguei! Ah, você pegou? Ah, eu quero achar a Júlia! Tá, agora tem que descobrir quem que é, né? É você? Cris, eu tô atrás de você! Certo? Tá me seguindo? Que medo! É você? Assombração, gente! Prajola? É você? Prajola! Quem que é? Nossa, é muito esse gato, gente! Ah, meu Deus do céu! Por que ele tá olhando pra mim assim? É porque ele quer me eliminar. Ah, eu fico muito perto, Ju, que daí ele vai te matar! Eu meio que lembro quem foi o Murder, mas eu não vou dar dicas, não. Não vai dar dicas. Não vou dar dicas. Tudo bem, tudo bem, temos que descobrir. Eu tenho que ver esse Murder! Ih, alguém tá aparecendo do lado, gente! Eu tenho que ver ele assim, na ca... Ah! Tem alguém invisível, gente! Que salinha! Ah, eu posso voar no Expectate! Eu não sabia! Ah! Ficou tudo escuro! Deve ter sido o Murder, né, que sabotou... Ai, por isso que precisa ter lanterna, Ju! Ah, aqui ó, eu tenho lanterna! Ah, eu também tenho! Uh, uh, sumidão! Você tá usando a lanterna, Ju? Sumidão! Sumiu! Ah, pra mim não aparece a tua iluminação. Gente, tá muito legal o Murder, faz tanto tempo que a gente joga! Sim! Aham, faz tempo mesmo! Ó, a menina também tem ali! Ah, eu vou comer o cupcake! É... Vai comer, mãe! Vai, come, você vai ficar invisível! Ah, eu acabei de ganhar um! Tá, tem seis pessoas! Eu vou atirar em qualquer um que eu ver! Nossa, não! Tem que ter certeza! Tem que analisar! Que xerife que é essa? Acabou! Acabou! Vamos lá, pessoal, conseguimos! Aê! Bora lá, pessoal! A gente tá aqui no mundo encantado! Pensa que mapa bonito! Que lindo! Olha que gracinha, pessoal! Muito bonito! Tem aqui as casinhas de flor, tem cogumelo gigante... Que gracinha! Eu sou inocente! Meninas, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês... O quê? Não, é só pra saber, né, no caso... O Murder, ele consegue tacar a faquinha também ou só de perto? Por acaso você é o Murder? Não, é caso eu vire Murder numa próxima partida... Olha, tem alguém vestido de moita! Gente, aí tem! Eu vi essa pessoa, Ju! Não! Ju Cris, não sou eu, não! Fica tranquila! Sabe que eu não lembro, Texim, se dá pra acertar? Eu também não lembro! Ah, dessa aí, pai! Aperta o botão direito e... Não! Mas eu não sou! Eu não sou o Murder! É, dessa aí, Texim! Gente, esse mapa é muito fofo! Sim, eu queria moedas! É, né? Eu quero pegar moedas aqui, ó! Eu quero 10 moedas pra eu tacar no poço, gente! Tô de olho em você, hein, Ju! Pera aí, vou comprar aqui, ó! Não, não sou eu não, mãe! Julinha, vem aqui, vem aqui! Ah, eu tenho 10 segundos de speed! Cadê você, Ju? Cadê você? Tô aqui, ó, tô andando de reta, tá vendo? Não! Aqui, ó! Nossa, tô na tua frente, mãe! Na minha frente? Ah, aqui? Ah, gente! Ah, que bonitinho! Pelo jeito! O Murder não tá trabalhando, não? Ah, morreu alguém! Pois é! Morreu? Morreu uma pessoa! É, tem 14 pessoas! Gente, eu tenho que investigar, porque eu sou xerife! Tá! Ah, 13! 13! Opa! Por que que eu não vejo vocês? Cadê vocês, meninas? A gente tá aqui no mapa! A gente tá andando pelo mapa! Mas parece que nós estamos longe, não sei, eu não vi vocês ainda! Mapa é grande? É, eu também não te vi não, Texinho! Tá! Gente, essa parte de Lilypad, que fofo! Ó, mais uma pessoa morreu! Sim! Ué, quem será, hein? Não faço ideia! Falta uma moeda! Mas a Cris é suspeita pra mim, a Cris é suspeita! Ué, eu sou xerife! Você é xerife? Eu sou! A mãe é? Ah! Ah, eu acho que eu tô seguindo os passos do Murder, hein? E a Júlia? A Júlia tá super, tipo assim, concentrada na gameplay... Ah, o Murder me matou! Alguém vai lá buscar as minhas coisas de xerife! Mas onde que tá? Você morreu? Corri! Ele apareceu bem na hora! Ah, pera... E agora? Ah, não, virei fantasma agora! Alguém matou! Galera! Bora lá, e a gente tá aqui no mundo de cor, gente! Gostei desse mapa! Ou das cores... É, das cores... Como é que é o nome? Das três cores? Que você faz todas as cores? Primárias, primárias! Isso, das primárias, gente! Ah, beleza! Vamos lá, meninas! Como é que tá a situação aí? Eu sou inocentíssima! Inocentíssima, né? Aham! Nunca fui a mais inocente da minha vida! Nem eu! Vocês são muito suspeitas, viu? Texinho! O quê? Nossa, o que é isso? Ele quer me matar! Não, eu tenho que ter um nível de confiança com alguém, né? Com alguém! Ó, morreu alguém! Texinho, você é xerife? Eu sou xerife! Eu acho que o morder tá por aí! Desculpa, Ju, o que que você falou? Pera, pera, pera! Eu sou xerife! Sabia que se você entrar dentro do... Não, tá eliminando geral! Da pia, você teleporta? Quem que é? Sério? Alguém me matou, Texinho! Ó, os túmulos aqui! É você? Alguém me matou, Texinho! Eu morri! Eu morri! Capões! Ah, não, deixa eu expectar! Ô, Ju! Oi! Vira xerife, vai! Meu Deus, por que que eu não consigo? Vai, 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 vai! Se a Ju achar, né? É, vira xerife, mas aonde? Pega lá, Ju! Vai, vai, vambora! Ué, por que eu tô... Não, eu quero expectar! Eu vou teleportar pra ver a Ju! Ah, beleza! Cadê a Ju, gente? Bom, por enquanto, gente, tá tudo tranquilo! Pegaram já, Ju! Pegaram já, Ju! Já pegaram? Isso eu sei, isso eu sei! Tá! Tá, beleza! Ah, não! Eu tive a faca e o queijo na minha mão! Brincadeira! Mas é muito rápido! Quando vê, já... Mas eu tenho uma flecha, né? Era só eu tacar de longe, mas demorei pra ver... É, então... A pessoa com a faquinha na mão... Tá, ó, eu tenho uma bala! Uma bala? Nossa, então você tem que ficar olhando de longe, Ju, a pessoa! É, isso mesmo! Alguém morreu! Observando, daí quando você vê ela matando, daí tem que acertar, entendeu? Exatamente! Quem será que é? Alguém morreu! Acabou! Boa, galera! Ótimo! Boa! Bora lá! Bora lá, galera! Começou! Estamos aqui no museu! Ah, é um museu? Vamos passear pelo museu! É um museu! E eu sou inocente! Eu também sou inocente, eu já vou avisando! Inocentinha! 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 A Júlia não comentou nada, né, Cris? Não, eu sou inocente! Ela não falou! Eu sou inocente, calma! Ah, eu sou inocente, tá bom! Eu sou! Eu acho que a Júlia pensou assim, ao invés de eu mentir, é só eu não falar nada, né? É, ficar quieta, né? É, daí tipo assim, quer dizer que eu não menti... Mas não, eu sou inocente, gente! Tá bom, então... Ah, então beleza! Vamos confiar, né? Tranquilo! Olha, por aqui tá tudo tranquilo, tem 15 pessoas vivas! Eu vou analisar essas crianças aqui, todas são muito suspeitas! Todo mundo! É... Qualquer um pode matar a qualquer momento! Eu preciso... Opa! Alguém tropeçou aí, pelo jeito! Alguém morreu! Ahhhhhh!!! Vem cá, mãe! Não! Ah, Júlia! Eu sabia! Eu sabia que era a Júlia! Eu sabia! Ah, não, mas eu tô jogando! Calma, calma. Meu Deus, ele tá muito me liberando! É brincadeira! Eu preciso... Olha a Ju! O xerife morreu! A Ju matou o xerife! O xerife morreu! Meu Deus, gente, eu tô vendo a Ju! Eu preciso encontrar a lupa pra me tornar o xerife! Já pegaram, já! Já pegaram, já pegaram! Mas esse menino não morre! Ele não morre! Meu Deus, não dá pra arremessar a faca? Nossa! Tem 7 pessoas! Nossa, acho que eu tô matando o outro! Quem é o próximo? Você? Gente do céu! Matei todo mundo, gente! Era uma vez! A Ju fez uma limpa! Ah, o pai tá vivo! Eu tô vivo! Só tem 4 pessoas! Tá, o novo xerife chegou! Alguém pegou a arma já! Eu não sei nem onde tá isso! Gente do céu, cadê a Ju? Deixa eu cantar a seguir ela! Eu fiz a limpa! Nossa, fez muita limpa! Sabe o que é mais legal? O quê? Eu e os outros estamos todos juntos, se a Julia achar... Nossa, sério? Sério, muito sério! Não acredito! Por que que tá todo mundo junto? Não sei! É um time unido, jamais será vencido! Vou teleportar aqui na Ju... Ah, tô seguindo a Ju aqui pra ver! Eu preciso achar aqui! Nossa! Eu não tô mais com eles! Nossa, meu Deus! Eu não tô mais com eles! Só tem você, Texinho! A Ju tem tempo pra eliminar? Eu não sei, você tem tempo, Ju? Todo mundo tem! Tá aparecendo? Tem? Mas não aparece pra mim... Ah, não, eu tô vendo o tempo! Se eu ficar vivo por 2 minutos, é GG! Só tem você e a Ju! E se eu ficar escondido? Tá, mas tem a lupa ali! A Ju te achou! Boa, galera! Conseguimos! Não acredito! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostaram de deixar o seu like e deixar o seu favorito, compartilhar nos redes sociais, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!